Olá, como você está? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e a minha missão de vida é descomplicar a síndrome dos ovários paliscísticos para te ajudar a tratar a SOP de verdade. Então, fica ligadinha em mais um vídeo do meu, do seu, do nosso fantástico mundo da SOP. Porque hoje eu quero que você entenda melhor sobre a síndrome e saiba que ela não é nenhum bicho de sete cabeças. Antes de entrarmos no mérito do tratamento da síndrome dos ovários paliscísticos, é super importante falarmos sobre o seu diagnóstico. Isso porque a síndrome é uma doença complexa e o seu diagnóstico propriamente dito pode ser uma etapa um tanto complicada. Isso pode se tornar um baita de um problema, porque a forma como é diagnosticada a síndrome do ovário paliscístico ou qualquer outra patologia afeta diretamente o tratamento da doença. Então, um diagnóstico correto é o primeiro e mais fundamental dos passos. Quando estamos tratando a síndrome dos ovários paliscísticos, vale lembrar que ela é uma doença endócrina. Isso significa que há uma alteração hormonal que acarreta os sintomas patológicos que a mulher começa a experienciar. Os sintomas mais comuns incluem a acne, sobrepeso para 70% das mulheres que têm SOP, indisposição e fadiga durante o dia, especialmente após as refeições, irregularidade menstrual, dificuldade em engravidar, queda de cabelo, excesso de pelos no rosto e no corpo, em regiões onde normalmente as mulheres não têm pelos e também cistos nos ovários. A lista é longa, né? Por conta disso, a pessoa pode acabar não percebendo alguma coisa como um sintoma e acabar não relatando isso ao médico. Ou podem ainda ser sintomas tão vastos que o médico não os correlaciona. É então que a síndrome dos ovários paliscísticos pode acabar sendo erroneamente confundida com outras doenças. As patologias mais comuns de serem confundidas com a síndrome dos ovários paliscísticos são a endometriose, somente ovários paliscísticos, hipotireoidismo e outras disfunções da nossa glândula tireoide. Grande parte disso acontece por conta dos fenótipos da síndrome dos ovários paliscísticos. Ou seja, dentro do diagnóstico da síndrome há variações da doença e algumas mulheres sofrem de certos sintomas que outras não têm e nunca vão ter. E isso é muito comum. Por isso, se torna um diagnóstico ainda mais complexo. Percebendo a possibilidade de um diagnóstico errado, é necessário mantermos um padrão de critérios que irão ajudar a acertar nessa etapa. Portanto, a mulher para ter síndrome dos ovários paliscísticos deve apresentar dois entre três critérios usados. O primeiro é a ausência de ovulação ou a menstruação irregular. O segundo é o aumento dos níveis de hormônios masculinos, que nós chamamos de hiperandrogenismo. O terceiro são os cistos nos ovários. Ao avaliar esses critérios e os demais sintomas clínicos, o médico endocrinologista pode começar a debater essa possibilidade para confirmar o diagnóstico ou para excluir a possibilidade de outras doenças. É extremamente necessário também a realização de exames bioquímicos para investigarmos como estão os padrões e assim fecharmos, então, todo o diagnóstico. A etapa do diagnóstico é fundamental, justamente por conta do risco da síndrome dos ovários paliscísticos ser confundida com outras doenças de origem ginecológica ou até mesmo endócrina, mas com um foco maior na disfunção da glândula tireoide. Sempre tenha o apoio de um profissional que te escute e que entenda realmente de síndrome dos ovários paliscísticos. Se você desconfia ter, é muito importante que você sinta confiança nesse profissional. E aí, deu para entender pelo menos um pouquinho mais sobre a síndrome do ovário paliscístico? E entender que nem toda SOP é igual e que nem todo mundo que tem síndrome do ovário paliscístico tem os mesmos sintomas? E que nem todo mundo que acha que tem SOP tem realmente a síndrome? Um bom diagnóstico, bem feito, vai te poupar tempo e desgaste para achar o tratamento ideal para você. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.